Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do maior divisor comum a 50 e 60. Se você apoia essa iniciativa, já clique em gostei. Este vídeo é uma sugestão da Márcia. Galera, eu vou fazer o cálculo do maior divisor comum a 50 e 60 utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Eu vou começar escrevendo aqui o 50, eu coloco uma vírgula só para separar e escrevo do lado dele o 60. Eu vou colocar um traço vertical dessa maneira aqui e eu vou testar a divisibilidade tanto do 50 como do 60 pelos primeiros números primos naturais. Quais são os primeiros números primos naturais? São 2, 3, 5, 7... Depois do 7, qual que vem? Não é o 9, não é o 9 não. Depois do 7, vem o 11. São infinitos os números primos, tá? Os primeiros números primos que você deve conhecer são 2, 3, 5, 7 e 11. Tá? Mas são infinitos os números primos. A gente começa pelo 2. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer que os 2 são. Então eu escrevo 2 aqui na coluna da direita. Como os 2 números são divisíveis por 2, eu vou marcar esse 2 aqui, ok? 50 dividido por 2 dá 25, ok? 50 reais para dividir para 2 pessoas dá 25 para cada. E 60 dividido por 2 dá 30. Se for 60 reais para dividir para 2 pessoas dá 30 para cada, ok? Então pronto. Como os 2 foram divisíveis por 2, eu marquei esse 2 aqui, tá? Eu continuo com o 2. Algum desses números é divisível por 2? O 30 é. Então eu já coloco o 2 na coluna da direita. Professor, o 25 não é divisível por 2. Então eu apenas o repito, tá? Apenas repito aqui o 25. O 30 dividido por 2 dá 15, professor. Então eu escrevo 15 abaixo do 30, ok? Perceba que dessa vez apenas o 30 foi divisível por 2. Então esse 2 aqui eu não vou marcar. Eu só marco quando ambos os números são divisíveis por aquele fator primo ali, tá? Então aqui só como o 30 apenas ele foi divisível por 2, eu não vou marcar esse 2. Porque o 25 não foi divisível por 2, tá? Então eu continuo com o próximo número primo, que no caso é o 3, tá? Porque esses aqui não são divisíveis por 2, então a gente passa para o próximo, que é o 3. O 15 é divisível por 3, então eu já escrevo 3 bem aqui. Como o 25 não é divisível por 3, eu apenas o repito. Agora 15 dividido por 3 dá 5, ok? Esse 3 eu não vou marcar também, tá? Porque apenas o 15 foi divisível por 3, o 25 não é. Então esse 3 eu não marco. Ficamos agora com 25 e 5. Nenhum deles é divisível por 3, a gente passa para o próximo número primo, que é o 5. Ambos são divisíveis por 5. Então eu vou escrever 5 aqui e vou marcar, tá? Quanto que dá 25 dividido por 5 dá 5 para cada professor. E 5 dividido por 5 dá 1, tá? Como 5 é um divisor tanto do 25 quanto desse 5 aqui, eu marquei, tá? Porque ambos foram divisíveis por 5. Quer dizer, professor, que você só marca quando os dois números que você tiver lá, ou mais, né? Se forem mais números, sejam todos divisíveis por aquele número. Exatamente. Aqui, ó. Como o 50 e o 60 ambos são divisíveis por 2, eu marquei o 2. Aqui, ó. O 30 é divisível por 2, mas o 25 não é. Então esse aqui eu não marquei, tá? Então continuando. Temos aqui 5 e 1. Bom, devemos continuar com 5. 5 é um número primo ele mesmo, né? Então eu escrevo 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, 1 não é divisível por 5, apenas o repito. E acabou. Pois no pé de cada coluna da esquerda temos agora o número 1. Para continuar, o que eu faço? Eu vou multiplicar. Mas eu vou multiplicar apenas os números primos que a gente marcou. Pois aqui estamos interessados no MDC, o maior divisor comum, tá? Então vamos multiplicar apenas os números que a gente marcou. 2 vezes 5, quanto que dá? Dá 10. Então a resposta é 10. Perceba que aqui estamos calculando o MDC, não o MMC. Se fosse o MMC, eu multiplicaria todos esses números primos aqui, né? Mas como é o MDC, eu multiplico apenas aqueles que dividiram ambos os valores que a gente tinha. Então o MDC, o maior divisor comum, a 50 e a 60 é o número 10, ok? O número 10 é um divisor, tanto do 50 quanto do 60. Mais do que isso, ele é o maior número natural com esta propriedade. Por exemplo, 50 dividido por 10, quanto que dá? 50 dividido por 10 dá 5. E 60 dividido por 10, quanto que dá? 60 dividido por 10 dá 6. Não existe um número natural maior do que 10 que seja um divisor do 50 e do 60 ao mesmo tempo. O número 10 é o maior número com essa propriedade, tá? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Inscreva-se no canal se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!